Esse é um vídeo onde eu vou te mostrar a minha filha Liz Grock, terceira geração nascida no nosso circo, com 3 anos e 4 meses, fazendo ginástica artística pela primeira vez. Desde que a nossa filha fez 2 anos de idade, comecei a fazer estudos e pesquisa para colocá-la em um ginásio de segurança e com maior profissionalismo. Feliz! Meninas, essa é a... Vamos lá, vamos lá, seja bem linda Liz, 1, 2, 3, seja bem linda Liz! Vamos te apresentar, né? Vamos? Doze dias me perguntaram. É, Helena. Uau, a gente já viu a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha aqui. É, Helena. Que legal. E quem está escondindo ali atrás? Esmeralda. Esmeralda! Legal? Então agora você tem que ver o mesmo. Coloquem os ovos. Liga, amor, te lembram. Coloquem os ovos. Liga os ovos. Liga os ovos. E a tia Paty vai mostrar uma beleza, viu? Preparadas? Ele tá aqui, ó. Quem vai conseguir? Vem, olha lá! Nossa, a tia tocou no dedo! Vocês vão tocar no dedo? A tia tocou no dedo? Olha lá, a tia tocou no dedo! A tia tocou no dedo! Corre! Olha que pequenininha, vai estranhinha! Ainda bem que eu ensinei a tia! Olha a lagartixa! Escalou a parede dessa lagartixa! E foi ótimo! Eita! A gente vai subir aqui e se transformar em uma ponte! Chegou! Chegou! Ui! Quem vai conseguir? Eita! Eu tô com uma horta eclógica aqui! Que me mataram! Lá na floresta encantada! E aí quem eu vou falar o nome? Vai fazendo uma fila aqui pertinho de mim! Tá adivinhando o que que ela tá aqui? Vem a Estela! Estela com uma chuadinha aqui na Estela! Depois da Estela vai vir! A Helena! Vem a Estela vai vir! Depois da Helena! Vem a Estela! Depois da Isa! Depois da Lara! Depois da Lara! Depois da Lara! Depois da Liz! Vem Liz! Depois a Manu, depois a Mariana, depois a Nina, depois a Revena. Eu sou um mega gigante, não sou? Sim, então vamos lá. E para o gigante, olha. Então vamos. Vamos ver aqui a próxima. Mãozinha para cima, Liz! Eu não quero intervirar. E o pulão se derretou no bumbum. Tinha que ter arrumado. Eita, vamos ver agora. Aqui não pega o rolamento. Eita! 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 Um, dois, três! Eita! 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 Eita!